Logo mais, às 12 horas, o leilão Delore SMP realiza a segunda edição do leilão Mega Touros e Convidados. O evento será online com transmissão pelo site da Grest Leilões e vai ofertar 150 touros. Confira o convite do criador Mauro Paiva. Meus amigos, estamos esperando vocês no dia 4 de outubro, nós vamos fazer o nosso leilão. Vai ser o mesmo modelo do leilão do ano passado, só que pela internet. Nós vamos mandar para vocês o endereço virtual e a seleção é aquela seleção forte, aquela seleção bem criteriosa, para que a gente sempre possa oferecer aquele gado bom de todo ano. Esperamos vocês para assistir o nosso leilão pela internet. No quadro Campo Empreendedor, a ACA realiza lançamento oficial da Expo Agro 70 anos. Campo Empreendedor. Oferecimento, o SEBRAE Alagoas. Seguido rigorosamente as recomendações de segurança sanitária contra a Covid-19, a Associação dos Criadores de Alagoas, o SEBRAE e a SEAGRE realizaram o lançamento oficial da Expo Agro 2020. Um momento muito novo, né? O primeiro ano que eu, à frente da pasta da agricultura, consigo avançar com essa parceria. Com toda a associação aqui, o Governo do Estado sempre, como você falou, é um parceiro da Expo Agro. E eu, no meu primeiro ano de gestão, é um desafio. É um desafio porque a gente quer aqui mostrar a integração, o novo momento que vive a agricultura do Estado e não um local melhor como a Expo Agro, para que a gente possa mostrar esse novo fortalecimento, essa nova forma de fazer agricultura no Estado de Alagoas. É fundamental a Expo Agro pela união de forças que ela representa, né? Nós estávamos neste instante conversando com um grupo de produtores, com o nosso diretor do SEBRAE, com o presidente Edo Mício. Essa junção dessas pessoas, esses grandes produtores alagoanos, que são respeitadíssimos no país todo, é quem faz a riqueza dessa produção em Alagoas. E eles têm aqui um campo fértil para a evolução da sua produção, a troca de ideias, a troca de conhecimentos, de experiências, isso é importantíssimo. O lançamento da exposição ocorreu durante o encontro de pecuaristas de Alagoas, no Parque da Pecuária, em Maceió. Nós fizemos esse evento, a gente faz em parceria com o doutor Davi Soltinho, e esse evento foi baseado nos clientes, nos pecuaristas que o doutor Davi atende, que hoje são 43 pecuaristas, ele hoje está com rebanho de 70 mil cabeças, o doutor Davi, e aí quando nós começamos esse evento, há seis anos atrás, a gente só tinha 18 pecuaristas, hoje já são 43, o rebanho era de 18 mil vacas, hoje já temos mais de 30 mil de ATF já, nesse ano, e vai ultrapassar isso aí. E nós começamos, a gente começou a ver a presença dos pecuaristas, e começou a ver a aceitação desses pecuaristas com esse evento. É uma satisfação muito grande participar desse evento, que nós entendemos que seja um marco na nossa agropecuária, ele, de uma certa forma, é um veículo de transmissão de novos conhecimentos e tecnologia. Na realidade, ele, com o compartilhamento das informações, ele motiva, além dos pecuaristas, que já fazem parte do programa de condução de pecuária no Estado, ele motiva a entrada de novos pecuaristas. Então, realmente é um marco muito importante. E interessante, que ele vai, funciona como base de lançamento da Expo Agro aqui no Estado de Alagoas. O encontro contou ainda com palestras sobre nutrição animal e estação de monta. Pecuária alagoana é isso, né, é muito união, o pecuarista sempre investindo em tecnologia, o Epo é justamente isso, né, mostrar resultado de tecnologia. Sempre a gente traz palestras que agregam tecnologia para melhorar o resultado dentro da fazenda. Nós sempre mostramos o fechamento dessas estações, o resultado das IATF. E a pecuária de Alagoas abraça muito bem esse tipo de evento. E, assim, vamos preparar o do próximo ano, com certeza vai ser um sucesso. Na ocasião, o presidente da ACA anunciou as medidas e as atividades que serão mantidas no Parque da Pecuária durante a exposição. Adequar todas as orientações, os decretos, né, tenho dito muito que esse grande shopping ao céu aberto, ele vai ter esses mesmos protocolos que tem os bares, os restaurantes, shopping center, lojas comerciais. Então, com todos esses cuidados, esse novo momento, usando muito da tecnologia, na questão do virtual, para que a gente tenha, claro, um público reduzido, não vamos ter o show, redução de público, redução de visitantes, mas para atender e, claro, para que a gente tenha um evento com toda a segurança que a gente precisa. A Expo Agro seguirá todas as regras sanitárias de acordo com orientações da ADEAL e dos outros órgãos públicos. A ADEAL é a qualidade sanitária dos eventos, né, então o público pode frequentar, pode ficar tranquilo que as normativas serão cumpridas dentro do que o decreto afirma de segurança, de biossegurança. Todas as medidas serão tomadas pela organização da Expo Agro e nós estaremos aqui para conferir.